Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Como tenho visto aí já no título do vídeo, hoje é o dia que eu vou fazer o jogo da loteria, especificamente aqui, a Independência, a Loto Fácil da Independência. Como eu tenho prometido nos outros vídeos, que eu ia estar fazendo os jogos e mostrando pra vocês como que se joga aqui no aplicativo Sorte Online, então hoje chegou o dia de fazer o jogo da edição especial aí da Independência. Os jogos não acumulam, tá? Essa edição não é acumulativa, os 15 pontos vai ter que sair de qualquer jeito, o prêmio máximo tem que sair de qualquer jeito, então é um jogo muito bom aí, muitas pessoas já estão jogando, tanto na loteria lá na Casa da Latéria, como aqui no site do Sorte Online. Eu já estou dentro aqui já do site, e mais antes de eu começar o jogo, galera, vamos corrigir aí a aposta que eu fiz semana passada, ver o que que deu. Aproveitando, vocês vão aprendendo a mexer aqui no aplicativo. O saldo já aumentou, 9,61, e isso quer dizer que eu ganhei alguma coisa. E vamos lá, eu vou para a aposta. Aqui está todas as minhas apostas, aí na aposta aqui é só clicar no jogo que você quer, o resultado aqui já é automático, aí está aqui a lotofácil que eu fiz no dia 27 do 8, tá aqui o concurso que é, e aqui são as cotas, o valor que eu paguei, aí os acertos que eu tive nesse aqui, ó galera, esse jogo aqui, ó, foi o que eu escolhi os números, tá? Não sei se vocês lembram aí, que eu fiz o jogo passado, quem assistiu o vídeo, de 15 números que eu escolhi, eu acertei hoje, tá vendo? Não ganhei nada. E esse aqui é o bolão que eu escolhi. Como todo mundo está comentando aqui, o bolão sempre dá. E desse bolão eu acertei aqui 12 números. Vamos ver a quantidade de belete que eu consegui acertar? Que meu prêmio só foi esse aqui, ó, R$6. E pra mim é pouquinho, porque é bolão, pra vocês conferirem automaticamente, se a gente está olhando de um em um, vocês vão clicar no Trevinho. E aqui tá, ó, todos os jogos, ó, relacionados. E o jogo premiado, ele vai aparecer esse troféuzinho aqui na frente, ó. Então, quer dizer que o meu primeiro jogo aqui, eu consegui fazer 12 pontos negros, ó. E nesse bolão aqui, ele tem 18 apostas, tá? É 18 apostas mesmo? Deixa eu subir aqui rapidinho aqui pra cima pra ver. Não, nesse bolão aqui, ele tem um cartão de 18 dezenas, e dois cartões de 17 dezenas, e 15 cartões de 16 dezenas. Beleza? Desses jogos todinho aqui, ó, um campeão, tá aqui, ó, troféuzinho, dois, três, dá pra exibir mais. Aí, galera, pra você não ficar vendo de um em um, são muitos cartões aqui, ó. Aqui são mais de 36 cartões, vai ficar descendo aqui, procurando por um. Resumo, ele já deu aqui, aqui, aqui em cima, ele já traz aqui um resumo, ó. Resumo da premiação. 12 pontos, 20 acertos, quer dizer que 20 cartãozinho desse aqui, aqui do meu jogos, fez 12 pontos. E 11 pontos, 200 acertos. 200 cartãozinho desse aqui, é... Ganhou 11 pontos. Se eu clicar aqui e ver a premiação, deixa eu ver o que ele vai fazer. É a mesma coisa, ele só aparece de 3 em 3, aí você tem que estar pulando, 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 demora muito. Mas tá aí a sua premiação. Aí vai dar um montante inteiro, só que aí foi dividido para... 200 pessoas, se eu não me engano, nesse grupo aqui foi. O foco de hoje não é isso, não é resultado, só foi conferindo aqui. Viu que eu ganhei, é pouquinho mais ganho. Então vamos lá, partindo para o nosso jogo da independência. É que é fácil. Você vai clicar aqui, bolão, novamente. Vai escolher sua loteria. Ele já tá aqui em destaque, galera, ó. Loteria da Independência, ó. 120 milhões vai pagar, tá? Nessa... É o prêmio... Eu acho que é o maior prêmio da Loto Fácil. São esses... São esses concursos especiais. Tem da independência, as ações não já passaram. Então vou clicar aqui para abrir. E escolher um jogo aqui, tá? Ele já tem... Ele já te dá algumas dicas aqui de jogos... É... Provável para acertar, para ser vencedor, tá? Mas porém tem uns valores aqui também, ó. Impossível. O jogo com esse valor aqui, não ganhar pelo menos uma aposta aí de 14 pontos, né? Por isso, quanto mais aposta, mais a chance tem de ganhar. Aqui tem um jogo inédito. Esse grupo aqui é inédito. Tem que dizer que foi a primeira vez que está sendo lançado aqui no... No sorte online. E ele é um... 250 cotas, viu? 94 pessoas já comprou. 3 mil reais. O cara investiu 3 mil reais para ganhar 120 milhões. Na verdade, vai ser 120 milhões mais, né? Se der aqui, vai ser 120 milhões dividido por 250 pessoas. Mesmo assim, se ganhar, ele vai receber aqui umas 20 ou 30 vezes mais do valor que ele pagou. É isso aí. Tem que confiar. Vamos lá. Eu vou escolher um mais para baixo aqui. Os valores só vai... Você vai puxando para baixo, o valor vai diminuindo. Está em ordem decrescente. Está em ordem decrescente. Um jogo inédito aqui, ó. De 40 reais, mais 400 cotas. Será que compensa? Não sei. Outro jogo aqui inédito. E a possibilidade de ganhar é alta, tá? Mais também 400 pessoas. 400 cotas. E 163 já compraram. Está bem vendido. Esse concurso da independência é muito concorrido. E aqui você vai escolhendo. Todos eles estão trazendo aqui o troféuzinho. Quer dizer que todos eles são jogos bons. Tem a possibilidade de ganhar. E como eu prometi para vocês. Eu vou jogar todo o saldo aqui da minha... Todo o saldo que está aqui na minha conta sorte online. Vou fazer o jogo aqui. Então, deixa eu escolher um jogo bacana. Não demorar muito para o vídeo não ficar muito grande. E eu acho que eu vou escolher... Esse jogo inédito. Vamos ver o jogo inédito, né? Cadê? 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 Cadê só com 19 dezenas, tá? Será que compensa? Vai deixando nos comentários aí, galera, se você jogaria esse jogo ou não. Deixa um palpite aí pra mim pro próximo jogo. Fazer aqui no vídeo pra vocês. Eu tomei esse esmago, galera, de fazer esse jogo aqui, viu? Vou escolher rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo. Só um cartãozinho. 19 dezenas. 4 números a mais do que a quantidade normal. Deixa eu ver esse outro inédito aqui. Acredito que ele seja a mesma coisa do outro. É, só muda os números, mas é uma aposta só. Esse aqui tá dando dois cartões de 18 dezenas, com mais dez cartões de 16 dezenas. Eu acho que eu vou nesse aqui, viu, galera? Então, vamos lá. Já joguei lá pro carrinho. Já vou efetivar a compra aqui. E é isso aí, cara. Se estiver gostando desse vídeo do sorte online, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra mais gente que tá podendo ver. se inscreva no canal se não for inscrito. Finalizando o pagamento aqui, ó. E é isso. Rapidinho, a internet não tá ajudando eu fazer o vídeo. E vamos ver a mensagem aqui pra nós encerrar o vídeo de hoje. Aqui tá, ó. Obrigado por comprar no sorte online. Sua compra foi aprovada com sucesso. Então é isso aí, galera. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários. Eu vou ficando por aqui. E então eu espero vocês até no próximo vídeo que vai ser no sorteio da Loto Fácil da Independência. Fechou? E vamos corrigir essa aposta aqui pra ver se foi vencedora e ver o que deu aqui no jogo. Aguardo vocês e até o próximo vídeo. Fui e até mais.